Pessoal, vamos falar sobre a capa da Isto É, que veio com Bolsonaro com um bigodinho estranho ali, uma comparação com Hitler, falando de terceiro Reich, não sei o que lá, uma coisa meio estranha isso daí, viu? O que indica isso daí? Quer dizer que realmente eles não gostam muito de Bolsonaro, é isso? Eu acho que tá mais pra desespero do que qualquer outra coisa. Mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, impressora do Paulo Guedes, JJ Liber, chave do 8, Libertário, do Capistão, dois ministros do STF numa moto, Shekervara, Gardenaldo de Joe Biden, Flávio O3, Açúcar Azulado, Pítero Thor Gordo, Don Capistão. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Tô pra dizer que isso aqui mostra muito mais o desespero do pessoal da mídia tradicional do que qualquer outra coisa, né? Vamos combinar. Não, tudo bem, eu sei, vai ter gente da esquerda que achou ótimo, que adorou, achou lindo, perfeito, tá certinho isso daí, não sei o que lá. Mas, e teve gente da direita que ficou super revoltado, não sei o que lá, nossa, que absurdo, como pode? Olha só, tá falando aqui, Bolsonaro patrocinou experiências desumanas inspiradas no horror nazista. Olha só que coisa. Experiência desumana, dizer que você pode escolher o remédio que você quer tomar junto com o seu médico, que você não é obrigado a tomar nenhum remédio que não queira, que você não é obrigado a se vacinar se não quiser, se a experiência desumana na visão deles, hein? Olha só que coisa. Esse pessoal tem um problema, mas enfim. Segundo o relatório da FCPI, não sei o que lá, reproduziu na medicina métodos comparáveis ao do terceiro Reich. Esse pessoal perdeu o controle, cara. Perdeu o controle completamente. É o que eu tô falando pra vocês, né? A mídia tradicional socialista tá desesperada justamente porque ela perdeu essa capacidade. Antes, ela fazia só uma mera menção de repúdio ao político, o político já perdia popularidade na população, porque a população só tinha informação que vinha da mídia tradicional, acabava tendo esse tipo de problema. Agora não tem mais. Agora eles falam e fazem e fazem, aí eles começam a exagerar pra tentar trazer a população pro lado deles e não conseguem. Pessoal, não tem nada de mais isso daqui. A história também deve estar com problema de circulação, não consegue vender muita coisa. Toda a mídia tradicional tá assim. Então fizeram uma capa estapafúrdia pra realmente botar aí, né, fazer, tentar vender. O pessoal da esquerda deve ter comprado. Tem muita gente da esquerda que tá se sentindo assim e comprou. Pronto, beleza, problema nenhum. E uma coisa que o pessoal da direita que fica muito revoltado com esse tipo de coisa tem que lembrar é o seguinte. Meu amigo, se dependesse da mídia tradicional, Bolsonaro nunca teria sido eleito. Bolsonaro venceu em 2018 apesar da mídia tradicional. Então eu sinceramente não vejo preocupação nesses ataques. É óbvio que esses ataques vão continuar no que vem, vão piorar no que vem. Ano que vem vai ser se preparem pra coisas mais escabrosas daqui a pouco. Nem sei aonde que eles vão chegar com isso daí, mas é disso daqui pra baixo que vai ser ano que vem. E não tem problema nenhum. No final das contas isso não faz diferença. A gente já sabe que a população não liga mais para as mídias tradicionais. Então deixa o pessoal lá tentar vender revistinha pro pessoal da esquerda. Direito deles. Coitado, né? Eles têm que alimentar os filhos deles também, pô. E isso foi muito bem definido aqui, muito bem colocado por um cientista político aqui. Qual o nome do cientista político? O Creomar de Souza da Fundação Dom Cabral. Que ele lembrou isso. Todos subestimam Bolsonaro e foi assim que ele virou presidente e pode ser reeleito. É o que eu falo pra vocês. A imprensa nunca foi favorável a Bolsonaro. Todo mundo na eleição de 2018 achou que Bolsonaro iria desidratar. Que ele chegou com uma margem boa, mas ia chegar na época da eleição mesmo. Quando começasse a propaganda política, ele ia acabar. E o que se percebeu não foi isso não. Foi o contrário. Então no final das contas, da mesma forma agora, tá todo mundo achando que Bolsonaro morreu, que acabou. Todo mundo na mídia, tá? A gente aqui sabe que não é bem essa história não. Mas o pessoal da esquerda, o pessoal da mídia, tá achando que Bolsonaro acabou. Não, agora? Com esse relatório da CPI, da Covid, acusando ele de genocídio agora? É, ele só não faz impeachment porque o Lira, a tua Lira, não deixa passar. Mas ganhar a eleição ele não ganha. Ilusão desse pessoal. Porque se tivesse voto no Congresso pra provar impeachment, o Lira deixava sim, é lógico que deixava. O Lira não vai botar esse troço porque ele sabe que não tem voto pra passar isso. Então não tem porquê fazer essa movimentação toda se não vai ter voto depois. É o mesmo caso do Nyonho lá, do Rodrigo Maia. Você acha que o Rodrigo Maia não botou o impeachment porque ele não quis? Ele tava doido pra botar o impeachment porque ele mais queria era colocar o impeachment do Bolsonaro lá em janeiro. Ele não botou porque ele sabia que não ia passar no Congresso, não ia adiantar. E aí ia ser até pior porque isso ia fortalecer Bolsonaro. Então, no final das contas, esse pessoal da esquerda tá se iludindo, achando que a bolha deles representa a população brasileira, que é o pessoal que não, que tá achando o Bolsonaro um absurdo, genocida, não sei o que lá. E é aquele negócio, né? Aí você vê as pesquisas, né? E eles tão se fiando muito nessas pesquisas que eu já falei pra vocês. Pesquisa, há muito tempo da eleição, não quer dizer nada, absolutamente nada. No final das contas, se você olhar pra essas pesquisas aqui, elas refletem o quê? Simplesmente o fato de que tão batendo muito no Bolsonaro. É só isso. Diminui o valor, a percentual dele. Veja, é o que eu falei pra vocês. Eu não acredito nesses números aí. Pra mim, o pessoal tá fazendo arrumação com esses números aí. Mas mesmo que tenha algum fato de verdade, alguma base de verdade nisso daí, Bolsonaro sim sofreu esse ano com a CPI na época que entrou o negócio da Covaxin. Aquilo ali doeu, aquilo ali machucou a popularidade de Bolsonaro, não tenha dúvida. Mas o que acontece é justamente isso. O pessoal tá achando que Lula tá na frente, não sei o que lá. O Lula tá bem, coisa e tal. O problema todo desse pessoal é que eles não percebem o óbvio. Lula tá lá na frente, por quê? Porque é o nome que o pessoal lembra. A gente tá numa época que ninguém sabe quem são os candidatos de verdade. Quem vai concorrer, quem não vai concorrer, quem é a proposta de quê. Então, o que acontece? O cara não quer falar Bolsonaro porque ouviu a televisão bater no Bolsonaro. Ele prefere não falar nada ali na entrevista. E o nome que vem na cabeça dele é o nome do Lula, que é o outro que ele conhece, que todo mundo sabe que é candidato a presidente. No final das contas, o que acontece? Por isso que o Lula chega com esse valor alto de não ganhando no primeiro turno, não sei o que lá. Repara que nessa pesquisa aqui, o Lula já caiu de 45 para 42. E é o que eu falo pra vocês. O Lula não tem nenhuma chance na eleição do ano que vem. Se alguém vai tirar Bolsonaro da eleição do ano que vem, não vai ser o Lula. Se surgir uma outra pessoa, pode ser. Essa pesquisa aqui, o cara, o pessoal fala, não, que é uma boa notícia pra terceira via, candidatos, nem Bolsonaro, nem Lula já beiram os 30%. Ilusão deles, porque eles acham que esses 30% aceitariam um único candidato. Não, o problema é que não é. Nesses 30% você vai ter 5% pro Dória, 5% pro Ciro Gomes, 5% pro Moro, 10% pro Moro, sei lá, 1% pra não sei mais quem, 0, alguma coisa por cento pro Amoedo. Tem um monte de gente quebradinha ali. E você acha que o cara que vota no Dória votaria no Ciro só pra tirar o Bolsonaro? Eu não sei não. Eu suspeito que muita gente que hoje tá falando não pro Bolsonaro, tá do lado do Dória, não sei o que lá, não sei o que lá, na hora de chegar lá, na hora de votar mesmo, que tiver só esses dois de opção aí, só puder escolher um desses dois, meu amigo, vai votar Bolsonaro, porque não tem jeito, não tem alternativa. Ninguém quer passar 4 anos de PT de novo. E vocês sabem, é aquilo que eu aviso pra vocês, tá todo mundo sabendo, que se você acha que esse discurso do Lulinha, paz e amor dessa vez, vai colar, não vai colar. Porque o pessoal sabe que o Lula tá mordido agora. O Lula foi preso. Se ele voltar agora, meu amigo, ele vai fazer o escarcel, o que ele puder, a regulamentação da mídia é o mínimo, é o básico do básico que ele vai fazer pra tentar nunca mais sair do poder. Revolução bolivarianista de cara, pode saber. Enfim, repara como essas pesquisas são pesquisas que não querem dizer muita coisa um ano antes da eleição, meu amigo. É muito estranho isso, não faz sentido isso. E lembra, mesmo que você considere que Bolsonaro, nesse momento, eu acho que ele não tá tão mal assim, com 23% de intenções, mas tá abaixo do que poderia. De qualquer forma, repara como é que as tendências daqui pra frente são muito positivas. A pandemia acabando, o foco vai ser a economia. O que vai determinar, em última análise, a eleição do Bolsonaro, ou ele perder a eleição, vai ser a economia. se a economia estiver bem ou não. Ibovespa tá querendo, segundo estão dizendo aqui, vai subir. Eu, sinceramente, não sou um cara de ações, eu não invisto em ações no Ibovespa, e, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se o mercado não tá muito inchado. Mas é uma boa notícia pro Bolsonaro a tendência de alta da Ibovespa. Mas o mais importante, que eu acho, é isso daqui. No último trimestre, a gente teve uma melhora significativa nos serviços, no setor de serviços no Brasil. É a economia voltando a funcionar, as pessoas voltando a fazer as coisas, e isso, sim, é uma coisa muito importante. Porque o setor de serviços é o setor, hoje em dia, que emprega mais gente, e é o setor que mais tende a crescer daqui pra frente. indústria, agricultura, coisa e tal, são, lógico, coisas extremamente importantes, mas empregam relativamente poucas pessoas. Então, um aumento nos serviços, que é o que a gente tem acompanhado, é realmente uma coisa muito positiva pra economia, para o emprego, pra retomada no final das contas. Esse tipo de coisa é essencial pro Bolsonaro ano que vem. A economia também tá crescendo, vai crescer 5,3% em 2021, o que significa, e isso é muito importante, mais do que recuperar a queda de 2020. Ou seja, o Brasil cresceu 1,4% em 2019, em 2020 caiu 4,1%, no mundo todo um monte de países caiu por conta da pandemia, em 2021 subimos 5,3%, ou seja, foi mais do que meramente repor o que havia sido perdido em 2020. Então, uma coisa bastante positiva, e repara com ainda a diminuição da dívida do governo, ou seja, gastando menos dinheiro no meio do caminho. Isso é uma coisa positiva para o governo, porque permite que ele mostre uma saúde para os investidores estrangeiros e coisa e tal. Não é pra nós libertários, não faz diferença, se não vai de governo dar certo, não vai dar certo, isso aqui é temporário, vai quebrar de qualquer forma, a gente sabe disso. Mas o fato é que, ficando até as eleições de 2022, tem uma chance grande de reeleger Bolsonaro e evitar um governo de esquerda aqui no Brasil, que seria absolutamente fundamental. E como você vê o problema do PT, ou seja, quando você vê essas coisas todas, hoje o pessoal falando que vota no Lula, como eu falei, porque é o nome que eles lembram. Mas na prática, meu amigo, quando chegar na hora de escolher, que vier o passado do PT à tona, está aqui, o PT lançou um livro dizendo que não existiu o Petrolão, não existiu o Mensalão. Não, não teve corrupção na era do PT, isso é tudo mentira, é tudo invenção, tudo fake news. O STF disse que não teve nada, o que é uma lorota completa. O que eu falei pra vocês, no final das contas, eles vão se fiar nessa coisa de que o STF inocentou Lula, então não existiu nada, não existiu o Mensalão, não existiu o Petrolão, não houve roubalheira, não houve nada. Eles esquecem que o pessoal... Lembra, as pessoas estavam aqui, a inflação na época da Dilma foi pior do que essa que a gente está tendo aqui no Bolsonaro. E o Bolsonaro pode olhar pra trás e falar olha só, isso aí foi o Fique em Casa, foi a economia que a gente vê depois, né? É isso aí, a economia chegou agora, o custo daquele negócio do Fique em Casa está chegando aí. Na época da Dilma não foi isso não, a época da Dilma foi a Dilma mesmo fazendo merda, porque não teve crise externa, não teve nada, foi ela fazendo merda na economia, que gerou uma inflação absurda, gerou um monte de problemas aqui no Brasil. Então, o povo sabe que teve problema, né? E tem um monte de evidência, tem imagem do Lula no apartamento do Guarujá, tem os pedalinhos no sítio de Atibaia com o nome dos netos do Lula. Amigo, é muito fácil mostrar pras pessoas que não. O STF livrou a cara do Lula? É verdade, livrou a cara do Lula. Mas olha só, que teve corrupção, teve. E, bom, só pra terminar esse segmento aqui, vocês sabem, esse negócio de política, de ganhar a eleição, coisa e tal, pra nós libertários faz muito pouca diferença, quem ganha, quem não ganha. Eu não quero a esquerda, não quero a esquerda. Bolsonaro, eu gosto do Bolsonaro por algumas coisas que ele fala, por exemplo, isso daqui, olha só. Agora, tudo, o Estado se mete e fica ruim. Viu um vídeo, esses dias os caras falaram o seguinte, né? O pobre é capitalista ou é socialista? Ele falou, olha, o pobre, às vezes, tem lá um telefonezinho, tem uma magrelinha, não sei o quê, ele é capitalista. Agora, ele tem saúde e educação? Que é de graça, do Estado? Não tem. E se o telefone fosse público, como no passado? Teria telefone? Não. Então tá na cara que não tem outro caminho. O Estado só atrapalha. Tá vendo, meu amigo? E aí, vai dizer o quê? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.